Estamos aqui no aquecimento, do lado do tapete vermelho, que é onde as grandes estrelas de Hollywood vão passar. Ele, que é verde, mais conhecido como Hulk, o Mark Rufalo, e ela, que é azul, a Neytiri do Avatar, a Zoe Saldanha. Vamos ver se a gente consegue falar com eles. Eu gosto do cinema independente porque as coisas mágicas, autênticas, offbeat, acontecem aqui. E, você sabe, é bem nomeado, é independente, você sabe, nós podemos fazer coisas aqui que você não pode fazer em nenhum outro sistema. Eu acho que o cinema independente teve um impacto incrível na cultura, de uma maneira muito profunda, que é evidente por Sundance estar aqui há 30 anos agora. No filme Infinity Polar Bear, Saldanha e Rufalo interpretam um casal com problemas de casamento. Ele faz o papel de um pai com transtorno bipolar, que perde o emprego, e ela decide abandonar o marido. o Deixando com as Duas Filhas. O filme se passa em 1978. Quando Mark e eu encarnamos a seus padres, foi uma coisa muito emocional para ela, porque ele deu um entendimento mais profundo de o que era para os adultos, ele passar por as circunstâncias em que estavam passando. E, você sabe, é incrível. Eles são extremamente incríveis. Essas estão incríveis. São incríveis. E, eles foram tão dramáticas. E, foi tão divertido com elas. Eles são ótimos. Eu amo trabalhar com as crianças. Porque não tem pretense. Eles são muito imediatamente, presente, e muito divertido. Por favor, me apoiávamos o estacionamento de diretor Maya Forbes. Eu sempre quero ver filmes sobre famílias. E eu queria escrever algo muito pessoal. Eu estava escrevendo em Hollywood há muito tempo. E eu queria fazer algo que realmente me colocou fora. E eu era muito verdadeira e muito específica. E para isso, você se tornou em suas próprias experiências. Para chegar à verdade e à especificidade. E então, eu olhei para minha própria família e minha própria geração. Então galera, acabamos de entrevistar todo o elenco do filme. Gente muito fina, gente muito simpática. E como foi prometido no Conexão, você e seu VIP. Emanuel, por Conexão. Obrigado. Eu amo o Brasil. Muito obrigada, fãs. Que os quero muito. Que me dá tanto orgulho ser latina. E ter sangra latina. E espero um dia poder ir a Brasil. E digo que todas me enseñen a bailar. Que você fale tinha mais tempo. Que você fale muito grande. Eu, eu, eu. Que me dá tanto orgulho. Que me dá tanto orgulho. Obrigado.